O que é o multiverso? E há uma evidência da sua existência? Cientistas só podem ver até uma determinada distância, até alcançarem a borda do universo. Será que algum dia saberemos que existe algo além? O que está além das margens do universo observável? É possível que o nosso universo seja apenas um de muitos em um multiverso muito maior? Os filmes não se cansam de explorar essas questões. De blockbusters de super-heróis como o Doutor Estranho, no multiverso da loucura, ao queridinho indie. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. As histórias de ficção científica estão cheias de realidade alternativa. E dependendo de qual cosmólogo você perguntar, o conceito de um multiverso é mais do que pura fantasia. As ideias da humanidade sobre realidade alternativa são antigas e muito variadas. Em 1948, Edgar Allan até escreveu um poema em prosa no qual imaginava a existência de uma sucessão ilimitada de universos. Mas o conceito de multiverso realmente decolou quando teorias modernas, tentando explicar as propriedades do nosso universo, previram a existência de outros universos, onde eventos ocorrem fora da nossa realidade. Nossa compreensão da realidade não está completa. Muito pelo contrário. A realidade existe independente de nós. Se eles existem, esses universos estão separados do nosso, inalcançáveis e até indetectáveis por qualquer medição direta? Pelo menos até agora? E isso faz com que alguns especialistas questionem se a busca por um multiverso pode ser verdadeiramente científica. Os cientistas um dia terão certeza se o nosso universo é único. Nós quebramos diferentes teorias sobre um possível multiverso, incluindo outros universos com suas próprias leis da física. E se muitas versões de você realmente poderiam existir por aí? Vamos entender primeiro o que é um multiverso. O multiverso é um termo que os cientistas usam para descrever a ideia de que, além do universo observável, outros universos também podem existir. Os multiversos são previstos por várias teorias científicas que descrevem diferentes cenários possíveis. E isso vai de regiões do espaço em planos diferentes do nosso universo. Até universos bolhas separados que estão constantemente surgindo. A única coisa que todas essas teorias têm em comum é que elas sugerem que o espaço e o tempo que podemos observar não são a única realidade. Ok, ok. Mas por que os cientistas pensam que pode haver mais de um universo? É claro que não podemos explicar todas as características do nosso universo se houver apenas uma delas. O número de céus, em tradução livre, investiga como as concepções do multiverso evoluíram ao longo de milênios. Por que as constantes fundamentais da natureza são o que são? Por que há tempo suficiente em nosso universo para fazer estrelas e planetas? Por que as estrelas brilham do jeito que brilham com a quantidade certa de energia? Todas essas coisas são perguntas para as quais não temos respostas em nossas teorias físicas. Existem duas explicações possíveis. Primeiro, que precisamos de teorias mais novas e melhores para explicar as propriedades do nosso universo. Ou, seja possível que sejamos um de muitos universos que são diferentes e vivemos naquele que é agradável e confortável. Quais são algumas das teorias mais populares do multiverso? Talvez a ideia mais aceita científica venha do que é conhecido como cosmologia inflacionária. Que é a ideia de que, no momento do Big Bang, o universo se expandiu de uma forma rápida e exponencialmente. A inflação cósmica explica muitas das propriedades observadas no universo, como sua estrutura e a distribuição das galáxias. A princípio, essa teoria parecia uma peça de ficção científica, embora muito significativa. Mas isso explica tantas características interessantes do nosso mundo, que as pessoas começaram a levar todas essas coisas a sério. Uma das previsões da teoria é que a inflação poderia acontecer várias vezes, talvez de uma forma infinita. Criando uma constelação de universos bolha. Nem todas essas bolhas terão as mesmas propriedades que as nossas. Podem ser separadas, onde a física se comporta de maneira diferente. Alguns deles podem ser semelhantes ao nosso universo. Mas todos existem, além do reino que podemos observar de uma forma direta. Mas quais são as outras ideias? Outro tipo atraente de multidiverso é chamado de interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Que é a teoria que descreve, de uma forma matemática, como a matéria se comporta. Que foi proposta pelo físico Huggie Everett em 1957. A interpretação de muitos mundos prevê a presença de linhas de tempo ramificados. Ou realidades alternativas, nas quais nossas decisões se desenrolam de maneira diferente. Às vezes produzindo resultados distintos. E Huggie Everett disse que na verdade há um número infinito de terras paralelas. E quando você faz um experimento e obtém as probabilidades. Basicamente, tudo que prova é que você vive na terra. Onde esse foi o resultado desse experimento. Mas em outras terras, haveria um resultado completamente diferente. De acordo com essa interpretação. Versões de você poderiam estar vivendo as muitas vidas possíveis. Que poderia ter levado se tivessem tomado decisões diferentes. No entanto, a única realidade que é perceptível para você. É aquela em que você habita. Então, onde todas essas outras terras existem? Elas estão todas sobrepostas em dimensões que não podemos acessar. E um cara chamado Max Tegmark. Refere esse tipo de multiverso como um multiverso de nível 3. Onde vários cenários estão se desenrolando em realidades ramificadas. Na interpretação de muitos mundos. Você ainda tem uma bolha atômica. Só não sabe exatamente quando ela vai explodir. E talvez em algumas realidades e em outras simplesmente não. Por outro lado, os múltiplos universos previstos por algumas teorias da inflação cósmica. São o que Tegmark chama de multiverso de nível 2. Onde a física fundamental pode ser diferente nos diferentes universos. Em um multiverso inflacionário, você nem sabe se em algumas partes do universo, bombas atômicas são possíveis em princípio. Então, se eu quiser conhecer outra versão minha, como eu faço para chegar lá? Podemos viajar entre esses multiversos? Infelizmente não. Os cientistas acham que não seja possível viajar entre universos. Pelo menos, ainda não. A menos que um monte de física que sabemos que está solidamente estabelecida esteja errada. Você simplesmente não pode viajar para esses universos. Mas quem sabe daqui a mil anos? Não estou dizendo que alguém não pode descobrir algo que nunca teríamos imaginado. Mas existe alguma evidência direta sugerindo a existência de multiversos? Embora certas características do universo pareçam exigir a existência de um multiverso, nada foi observado diretamente que sugira que ele realmente existe. Até agora, as evidências que apoiam a ideia de um multiverso são puramente teóricas. Em alguns casos, simplesmente filosóficas. Alguns especialistas argumentam que pode ser uma grande coincidência cósmica que o Big Bang forjou um universo perfeitamente equilibrado que é perfeito para nossa existência. Outros cientistas pensam que é mais provável que existam vários universos físicos. E que simplesmente habitemos aquele que tem as características certas para nossa sobrevivência. Um número infinito de pequenos universos de bolso, alternativos ou universos bolhas, alguns dos quais tem física diferente ou diferentes constantes fundamentais, é uma ideia atraente. É por isso que algumas pessoas levam essas ideias tão a sério. Porque isso simplesmente ajuda a resolver certas questões filosóficas. Os cientistas discutem se o multiverso é mesmo uma teoria empiricamente testável. Alguns diriam que não. Dado que por definição o multiverso é independente do nosso próprio universo. E impossível de acessar. Mas talvez não tenhamos descoberto o teste certo. Será que algum dia saberemos se nosso universo é apenas um entre muitos? Pode ser que não. Mas os multiversos estão entre as previsões de várias teorias que podem ser testadas de outras maneiras. E se essas teorias passarem em todos os testes, talvez o multiverso também se mantenha. Ou talvez alguma nova descoberta ajude os cientistas a descobrir se realmente existe algo além do nosso universo observável. O universo não é limitado pelo que algumas gotas de protoplasma em um pequeno planeta pode descobrir ou testar. Podemos dizer, isso é testável, portanto, não pode ser real. Mas isso significa apenas que não sabemos como testá-lo. E talvez algum dia descobriremos como fazer essas coisas. Ou talvez não. Mas o universo pode fazer o que quiser. Quer você esteja lá ou não. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Nos últimos vídeos, estamos deixando o link para o canal Simples e Direto, onde os vídeos vão ser lançados no futuro. Espero que goste da nova plataforma. Espero que prestigie o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.